Fala galera, aqui quem fala, é o de vidro, e não traz um vídeo de ar face aí pra vocês galera, se não é que tá no canal, já se inscreva aí mano, não esqueça de deixar seu like, seu like é importante ajudar demais o canal, rapaziada, vídeo é um da loja aí mano, mostrar algumas coisas que tem pra vocês que chegaram aí, antes de eu mostrar tudo, eu queria tá falando pra vocês aí mano, esse erro que tava rolando aí hoje né mano, hoje não, ontem, é porque eu não dormi ainda mano, Acabei de fechar a live aí praticamente, fiz 10 horas e 10 minutos de live aí, tô meio cansado, mas enfim, eu e alguns parceiros já repassamos erros aí pra Mai, e a mulher que cuida da parceria falou que já foi repassado pelos administradores, e provavelmente em breve será resolvido isso aí, beleza mano, sei que é chato aí mano, eu mesmo também perdi algumas coisas aí de um passe, por ter bugado a sala e tudo mais, mas enfim, tem o ar box da K12, da Rua Type, da Kelteca S7, da Chiapa Triple, inclusive tem gameplay no canal com essa Chiapa aqui galera, ela é muito boa tá rapaziada, show de bola, se vocês quiserem assistir gameplay, vai tá no final desse vídeo aqui pra vocês, então só olharem o último vídeo do canal aí né mano, tirando esse aqui agora, o ar box da Kraken, 1675 Gold, 999 de cash, Lock 18C Gold, 999 de cash, AX Gold, 2k de cash, Bust Master Gold, 2.500 de cash, tem também a Uscon Gold, 2.500 de cash, e a Thompson Gold aí, 2.500 de war cash aí, cada um, beleza rapaziada? A versão Gold aí rapaziada, e também galera, esse mês eu vou tá fazendo sorteio aí mano, de 200, vou tá fazendo sorteio de 200 reais aí né mano, pros subs, se você não me segue ainda na Twitch, me segue aí rapaziada, dá aquela moral pro dividrão, o link vai tá na descrição como live aqui, e tem como vocês me darem sub de graça tá rapaziada? Se você tá pensando, tem que ter cartão de crédito, se você já tem Amazon Prime, Twitch Prime, Prime Video, já tem como vocês escorregarem o sub de graça pro dividrão aí mano, e concorrer a 200 reais, beleza rapaziada? Ou você escolhe 200 reais, um teclado mecânico, ou um mouse gamer, tá ligado? A gente vê na hora aí qual vai ser o melhor pra você, se você for escolher, e a partir de hoje aí, já vai tá, quem dá subindo o canal, já vai tá concorrendo aí, a esses prêmios que eu falei agora, beleza rapaziada? Tamo junto, obrigado pelo apoio, obrigado pela moral, é nóis, se não é inscrito no canal, já se inscreva aí mano, não se esqueça de deixar seu like, seu like é importante, ajuda demais o canal, e quem puder também dá aquele follow na Twitch aí mano, tamo junto aí, vai me ajudar demais, e também vocês assistindo live na Twitch, me ajuda bastante, vocês ganham pontos que vocês podem trocar por várias coisas aí, beleza rapaziada? Valeu, falou aí, fui!